E conforme é anunciado, agora nós vamos conversar ao vivo com o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, que está na capital, está em Campo Grande, trabalhando, né? Mas tirou um tempinho para conversar conosco, para a gente falar um pouquinho sobre investimentos aqui em Mato Grosso do Sul. A gente tem divulgado bastante que apesar dessa pandemia da Covid-19, Mato Grosso do Sul vem se sobressaindo muito bem diante dessa pandemia. O setor industrial, inclusive, tem sido responsável por ajudar Mato Grosso do Sul a fechar com saldo positivo na geração de empregos. E é justamente sobre isso e outros assuntos que a gente conversa agora com o secretário, a quem eu agradeço por ter nos atendido. Secretário, já desejo um bom dia para o senhor. Muito obrigada, viu? Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Cris. Bom dia a toda a equipe que sempre é um excelente jornalismo, principalmente na área da economia, né? E já, eu acho que você começou muito bem aí falando dos resultados aí do ano de 2020 para a economia sul-mato-grossense, né? Realmente o Mato Grosso do Sul acabou aí se destacando nacionalmente, né? Como taxa de crescimento do PIB. É importante a gente sempre lembrar, às vezes a gente fala PIB, as pessoas falam Ah, mas aqui está faltando emprego, está faltando isso e tal. Mas, em relação ao que aconteceu no país, o Mato Grosso do Sul sai em 2020 com crescimento. É o estado que mais cresceu em termos do produto interno bruto no Brasil no ano passado. Então, a gente realmente conseguiu nesse período. Isso não é só mérito do governo, mas mérito de toda atividade econômica, todo desenvolvimento que nós estamos tendo e a diversificação no Mato Grosso do Sul. E também na questão do emprego. Nós sabemos que o emprego no Brasil é um grande problema. Em 2021, a gente inicia aí um período difícil em relação a isso, mas a gente conseguiu, no final do ano, sair aí como um dos cinco estados brasileiros que mais teve crescimento positivo, quer dizer, novas vagas de trabalho, né? Então, isso é extremamente positivo. E o destaque realmente foi a indústria com mais de 6 mil empregos gerados em 2020. Então, isso possibilita aí o Mato Grosso do Sul entrar no 2021 com o pé no chão, com boa possibilidade de investimento. Nós temos um número aí também que é positivo, que é investimento público. O Mato Grosso do Sul é o primeiro investimento per capita, quer dizer, a gente tem que pegar todo o investimento público que está sendo feito. Dividido pelo número da população, nós temos aí praticamente 346 reais de investimento por pessoa a ano, né? Então, isso também é um destaque nacional, o estado que mais investiu. Isso mostra um pouco a própria recuperação e equilíbrio financeiro do estado. Na verdade, quer dizer assim, nós nesse momento em termos de ajuste fiscal, o estado de Mato Grosso do Sul, nos seis anos que nós já estamos no governo, nós estamos na melhor situação de equilíbrio fiscal. Fizemos o ajuste fiscal e também tivemos o aumento do crescimento econômico. Esses dois fatores propiciaram que a gente entre agora em 2021 com as contas ajustadas e um bom equilíbrio fiscal. E qual que é a projeção, a perspectiva para esse ano de 2021, secretário, em termos de investimentos, né? Como que está os empresários? Eles estão confiantes, estão aguardando? A gente tem algum investimento previsto mesmo diante desta pandemia? Veja o seguinte, na verdade, os empresários, eles procuram não parar, né? Eu acho que o empresário sempre tem uma visão de longo prazo, né? Então, a gente tem uma perspectiva no ano passado, por exemplo, no Fundo Constitucional do Centro-Oeste, nós 100% dos recursos. Esse ano, agora, hoje, inclusive, ainda nós temos a reunião do FCO. Assim, nós praticamente vamos terminar o mês de fevereiro já com quase 35% do recurso do FCO aplicado. Então, isso mostra muito o ânimo e o apetite em relação ao desenvolvimento da economia brasileira. Porque o cenário, obviamente, do ano passado, sobre uma série de atividades, nós tivemos muitas atividades crescendo e outras paralisadas. E houve uma desorganização, que a gente fala, muito grande. Hoje, se nós pegarmos aí, tem uma série de empresas que não estão conseguindo produzir por falta de matéria-prima e estruturas logísticas aí que ficaram bastante complexas na Covid. Mas o cenário, ele é positivo, né? E a gente acredita aí que esse ano o Mato Grosso do Sul realmente, novamente, consiga aí ter alguns grandes empreendimentos lançados. Mas a gente não pode esquecer, Cris, da questão dos pequenos e médios negócios. A gente, eu acho que todo mundo e todo município, a gente acaba olhando muito para os grandes negócios, né? Mas, cotidianamente, nós temos aqui aprovado e incentivado uma série de pequenos e médios negócios. Então, a gente olha muito também para a questão dos pequenos e médios negócios que têm se desenvolvido nessa região. Então, a perspectiva continua boa. A gente acredita que, ainda em 2021, o Mato Grosso do Sul consiga se destacar aí no crescimento e no investimento privado. Que esse, o investimento público já está desenhado, mas o investimento privado é fundamental para a gente fazer essa geração direta de emprego em todos os municípios. Exatamente, secretário. E falando, principalmente aqui nessa região de Três Lagos, as indústrias de celulose, elas contribuem também, né? Para um lado positivo, inclusive para a exportação, que continua, né? O Mato Grosso do Sul continua exportando bem. Além da celulose, temos carne também. Nós falamos até ontem sobre a questão do frigorífico. O Mato Grosso do Sul também tem conseguido exportar bastante peixe, que é uma novidade para o Estado também, né, secretário? É, na verdade, nas exportações, o Mato Grosso do Sul continua bastante ativo, né, diversificando bastante a pauta de exportações. A gente teve um crescimento ano passado, a mineração está voltando, o açúcar, excepcional. Somos o primeiro exportador de celulose hoje do país, com o polo que nós temos aí em Três Lagos. E isso vai continuar, com certeza, né? E essa questão da tilápia, tivemos uma queda de exportação, mas Mato Grosso do Sul continua liderando isso. E a gente tem condições de liderar, essencialmente, a exportação de tilápia vem aí dessa região. Ela é praticamente 100% da exportação. Ela é feita aí pela Genesis, no município de Aparecido Taboato, né? E a gente pretende, obviamente, continuar nesse ranking. A gente até lançou um programa chamado Propeixe, que visa exatamente expandir essa nova linha de produção. Quer dizer, nós já somos referência em suinocultura, ave e bovina, e queremos colocar mais essa proteína aí, que é a carne de peixe, para que a gente consiga, não para o consumo interno e nacional, então também expandindo. Então, acho que a ideia é um pouco diversificar isso, né? A gente tem tido, Cris, às vezes ela não é percebida aí na região de Três Lagos, mas quem vem a Campo Grande já percebe, o município de Rivas Rio Pardo hoje tem 50 mil hectares de soja. Para Naíba, a gente tem uma expectativa, para Naíba e Cacilândia, nos próximos anos, ter 200 mil hectares de soja. Estamos testando variedades, novas variedades. Então, em um ano, nós incorporamos ao processo de produção agrícola, saindo das pastagens, mais de 250 mil hectares. Então, o Mato Grosso do Sul, ele passa por uma revolução agrícola aí. A expansão dos euculaípes continua, e uma expansão também da produção agrícola em várias regiões que não tinham esse perfil. E isso tem dado a possibilidade de a gente mudar um pouco o perfil e a industrialização desse produto. Região de Ribas do Rio Pardo, né? O senhor acredita na instalação desta fábrica de celulose em Ribas? E eu gostaria de saber também, já falando sobre esse assunto, a opinião do senhor sobre esse processo de venda, de conclusão da fábrica da Eldorado. O senhor está confiante para a ampliação dessa fábrica em Três Lagos também, secretário? Bom, o processo de Ribas do Rio Pardo, desde que ele foi assumido pela Suzano, né? A gente tem tido reuniões praticamente semanais para discutir o alinhamento do projeto. Então, aquilo que o Estado tinha que fazer, vamos chamar assim, licenciamento já está concedido, né? Todo e-arrima já foi terminado, incentivo fiscal todo estruturado. Então, eu não tenho praticamente nenhuma dúvida que haverá o lançamento dessa fábrica. Vamos chamar esse ano, porque, obviamente, que é a questão da data sempre que é dúvida. As condições apresentadas, eu acho que hoje é muito mais uma condição de como está o cenário internacional, de definir o time. Quanto a que essa fábrica sairá em Ribas, eu não tenho dúvida. Eu acho que é muito mais a questão, e isso, obviamente, depende da empresa, né? Do time de estartar essa fábrica, né? E o outro ponto, a gente está vendo aí essa discussão em relação a Eldorado, né? E a Eldorado, primeiro, tem aí, previamente, eu acho que está para ser inaugurada a questão da geração da termoelétrica de biomassa, que vai ser a primeira do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, mostra que eles continuaram investindo. E eu também não tenho dúvida, assim que terminar, obviamente, que não haverá o lançamento de uma segunda planta, de uma segunda linha, com a disputa judicial. Mas eu tenho certeza que qualquer um dos grupos que venha a ter o controle acionário depois dessa disputa, nós teremos uma segunda linha. Então, isso, obviamente, depende muito de resolver a questão. Teve arbitragem, mas ainda me parece que não está totalmente resolvido. Nós teremos uma segunda linha. Então, eu acredito. Uma fábrica, eu acredito em duas fábricas, uma esse ano e uma no próximo ano, no Mato Grosso do Sul, e expandindo ainda a questão do eucalipto, da produção de celulose no Estado. Exato, secretário. Agora, um outro assunto importante aqui para Três Lagoas também é o FN3, né? A gente sempre fala, porque a gente sabe da importância dessa fábrica e o que isso pode contribuir para a geração de empregos, não só para Três Lagoas, mas para Mato Grosso do Sul e para a economia estadual também. E a gente sabe que o senhor sempre acompanha esse processo. Essa semana, inclusive, eu iniciei a semana falando justamente sobre isso, que a Petrobras não se posiciona. A gente tinha um grupo russo interessado, me parece que eles desistiram. Não está faltando também um pouquinho mais de empenho da nossa classe política, dos políticos, dos nossos representantes, para realmente cobrar um posicionamento da Petrobras? Até porque ela recebeu recursos públicos para isso, para instalar essa fábrica, recebeu uma área caríssima, inclusive do governo do Estado, incentivos do município. Como que está essa situação, secretário? É, Cris, eu acho que assim, só para a gente não... Na verdade, nós temos que entender que um projeto nessa dimensão, ele, independente das vontades políticas de todos nós, ele só se viabiliza por uma condição de mercado. Quer dizer, nós estamos pegando um ativo não terminado e ele vai ser passado para o mercado. Quer dizer, só haverá interesse na hora que alguém do mercado conseguir fazer a conta que esse investimento dá o retorno. Então, fora isso, nós podemos pressionar, podemos discutir, podemos tal, mas, na verdade, a Petrobras fez o papel dela, que foi fazer o edital para colocar qual que é o histórico disso e aí eu já vou te colocar alguma posição que a gente tenha acompanhado isso aqui, junto, muito próximo a Petrobras. Então, realmente, eles fizeram o edital no ano passado, esse edital acabou não tendo interessados, vamos chamar assim, aí teve um posicionamento da Cron, que nós já sabemos, e depois, dentro do prazo limite definido para que a Cron apresentasse o processo, ela declinou. Então, portanto, nós chegamos ao final do ano sem nenhum interessado em adquirir a planta. É essa que é a grande questão. Então, a Petrobras está lá, se qualquer empresa hoje que queira fazer uma aquisição da FN3, basta bater na porta da Petrobras e falar, eu quero. E aí fazer, obviamente, todo o processo de negociação. Então, acho que é importante destacar isso. A Petrobras tem interesse em vender e nós temos todo o interesse que tenha uma retomada. Caso isso não ocorra, você colocou muito bem, vai ter uma série de penalizações, de retomada de terreno e tal, mas isso que eu falo, esse é o pior cenário que pode acontecer. Mas o que nós fizemos, e aí eu vou te dar uma notícia, que a gente, que nem você falou, a Petrobras, ela normalmente não se posiciona em relação a isso. Na verdade, o governador Reinaldo e eu tivemos uma reunião com a Petrobras, e quando eu falo reunião, são todas virtuais, e nós reabrimos um prazo para reapresentação de propostas até 28 de março. Então, a Petrobras comunicou aquelas empresas ao mercado, vamos chamar assim, uma prorrogação da possibilidade de apresentar propostas até dia 28 de março. Nós tomamos a decisão, a Petrobras, em vez de fazer um novo edital, que percorreria todo o ano de novo, porque aquele edital caducou por falta de interessado. Então, se nós fizéssemos o edital, nós teríamos o ano todo de novo, lá em novembro, Então, houve uma reabertura dessa dada edital até 28 de março, aonde a Petrobras está colocando sobre aquela questão do gás. Duas situações extremamente importantes. A Petrobras pode fornecer o gás, ou a empresa que adquirir pode comprar gás diretamente. Isso, de novo, foi colocado. Então, agora nós temos uma perspectiva. E aí, nós estamos procurando esses players, inclusive a Acron, que até desmobilizou a sua coisa, para que ela volte. Nós já fizemos uma reunião com o pessoal da Acron na Rússia, para apresentar isso, para manter. Então, de novo, vamos chamar assim, nós vamos ficar nesse olhar aí, até o dia 28 de março. Aí sim, se não tiver isso, fica cancelado e terá outro edital. Mas a gente acredita que até 28 de março, a gente tem que estimular outros players a entrar na venda da UFN3. É um ativo. O Brasil não pode perder esse ativo e deixar que ele fique sucateado. E quanto mais tempo demorar, maior o valor do investimento e mais inviável ele pode ficar em função de tecnologia e sucateamento dessa planta. É verdade, secretário. Um outro assunto também, secretário, que não saiu do papel, é o Porto Seco de Três Lagoas. Como que está esse processo? Por que o Porto Seco ainda não foi construído, não foi licitado pela Receita Federal? Então, isso é importante. Da mesma forma, eu acho que a Covid aí segurou um pouquinho. Eu estive, inclusive, conversando agora, no início do ano, com o nosso prefeito aí, Guerreiro, que estava reestruturando toda a sua Câmara Municipal. Veja o seguinte, uma das questões que dificultou o avanço do Porto Seco não foi a Receita Federal, foi, na verdade, a questão da ferrovia. Como, no ano passado, a Rumo entregou a ferrovia, quando a gente fala assim, deu caducidade e tal, não, a Rumo fez uma reunião, foi ao governo federal e falou, nós não queremos a ferrovia mais Malha Oeste. E o Porto Seco, ele tem uma vinculação de viabilidade muito grande, com duas questões. Com o próprio Rodoanel, aí de Três Lagoas, porque ele está na beira do Rodoanel, e também na questão da ferrovia. Então, a PPI, apenas no mês de novembro, que o governo federal, o Ministério da Economia, abriu o processo de relicitação da Malha Oeste. Então, nós vamos ter estudos agora e vamos relicitar a Malha Oeste. Com isso, a questão da viabilidade do Porto Seco, ele se reposiciona de novo. Então, na verdade, houve uma paralisação, e aí não é paralisação, é muito mais de novo. O Porto Seco vai ser tocado, não é pela Receita, ela vai licitar, o setor privado precisa, e o setor privado precisa, a ferrovia para viabilizar o Porto Seco. Então, uma coisa é as vontades, outra coisa é a viabilidade. Então, nós estamos retornando agora, agora nós já temos a licitação do Rodoanel, que foi feita agora pelo DENIT, que é fundamental. Nós temos o empresário mantendo a posição, que já fez o posicionamento da Prefeitura, que ele continua e vai doar a área para a realização do Porto Seco. Então, a gente já fez a reunião junto com o nosso prefeito Guerreiro. E a Receita Federal, nós já fizemos a reunião esse ano também, para que ela republike a comissão de licitação. Então, Cris, o que eu quero falar aí para as pessoas é o seguinte, o processo retoma agora, normalmente agora, nesse período agora de fevereiro, eu devo estar indo Três Lagoas pós-carnaval, para a gente reiniciar a questão da doação edital. Então, o que a gente pode sinalizar para todo mundo, nós acreditamos aí no mês de maio, esse edital estará pronto para ser publicado e com a área definitiva, juntamente aí com a Prefeitura. Então, é uma retomada disso, mas, volta a falar, a gente tem que acertar muitos atores nesse processo. E a Receita, na verdade, não tinha problema nenhum, ela só está aguardando as nossas ações para que ela possa soltar o edital. Zé, secretário, porque inclusive eu entrei em contato com a superintendência da Receita, na quarta região, e a informação que eles me passaram é que esse projeto do Porto Seco não foi licitado, porque a Prefeitura não definiu a área, não tem uma definição de onde será a área do Porto Seco. E eles falaram que, enquanto não tiver essa área definida, não tem como a Receita abrir a licitação. Exatamente isso, esse é o posicionamento. Então, nós já temos a área, então, na verdade, essa definição, ela é uma definição técnico-político. Então, por isso que nós temos hoje um empresário com essa área disponível para fazer isso, porque essa área tem que, ela não é uma área qualquer, é uma área com condições onde está próxima a ferrovia, próxima a redovia, senão você tem muita infraestrutura para fazer. Então, a resposta é exatamente essa que você deu. Eles nos aguardam. Então, nós temos que fazer o nosso trâmite interno agora aqui e para comunicar, porque eles têm que também vistoriar essa área se ela apresenta as condições de viabilidade adequadas, e aí soltar o edital. É exatamente isso. A resposta é isso que nós vamos fazer agora no mês de fevereiro, juntamente aí com a Prefeitura Municipal. Tá certo, secretário. Eu quero agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Muito obrigado. O senhor sempre solícito com a nossa equipe, sempre muito prestativo e fazendo um bom trabalho aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente espera poder ter o senhor outras vezes participando com a gente, trazendo sempre notícias positivas, que é o que a gente gosta de noticiar, tá bom? Muito obrigado. Estou aqui à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem na comunicação e para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.